Só depois de muito tempo Fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito Mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir Não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo Comecei a entender Como será meu futuro Como será o seu Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Cantar depois O que? O que? Tchau 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 Música Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Canta bebê Só depois de muito tempo Comecei a refletir Nos meus dias de paz Nos meus dias de luta Música Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Música Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Música Canta depois? Música O que? Música 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 Música